Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 e aí o meu rosto não é branco é velho então como que eu arrumo isso foi me ajuda aqui ajuda aqui você você tem que nascer de novo que tá difícil porque meu blush tá tão assim eu não consigo achar o que tem que ficar certo para o lado até aparecer aí 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 passou você passou passou esse passa vai passando vai devagar bato na verdade é isso aí mas acho que ela botou manchas no rosto é manchas no rosto deixa eu ver manchas onde que tem isso eu acho que aspecto nós aí volta agora foi agora tá boa tá quase tá mais meia horinha aí 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 tá bom e esse negócio do olho aí barba como do meu olho e aí tu veio perguntar de maquiagem para mim eu não sei como que chama esse negócio negócio não minha filha pelo amor de Deus bota isso aí aí minha filha vou lá uma lá mas de qualquer jeito do jeito aí aí de jeito mas de qualquer jeito do jeito que você for eu gosto de tu viu minha filha e aí aí eu falo em inglês meia e aí eu falo em inglês meia e aí eu falo em inglês e aí deixa ele folia viu bibi Tá bom, tá bom, minha filha, tá bom aí. Esse? Não, Bia, volta. Não, meu Deus do céu. Não. Aí, aí, tá bom, tá bom. Não, volta. Aí, 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 tá bom. Aí, aí, é, esse aí. Esse não tem nada. Bora, minha filha, pra loja de roupa. Sai logo daí. Esse salão de beleza aí que... Não tô entendendo. Olha esse cabelo, velho. Calma aí, a gente arruma esse cabelo. Tá bonita. Nossa. Olha, assim ficou... Aí, sim, hein. Vou deixar esse. Aí, esse é o orgulho da minha vida. Acho que até vou fazer um cabelo desse. Na gelo. Ai, minha peruca caiu. Tá com dinheiro pra gastar, né, vagabundo? Minha peruca caiu. Vou colocar ela de zão. Aí, sim, tá perfeito, viu, meu amor? Bora lá. Na loja de roupa. Cor. Gostei, que cor? Deixa eu ver. Você que sabe a cor. O que você quiser, eu gosto. E aí, meu senhor? Essa conta vai ficar cara, hein? Ó. Isso aí, o Zé vai ter que trabalhar muito pra pagar, hein? Já faz os cálculos aí, hein, senhor? Bibi. Oi. Ó. Chega aí. Cor de tomate. Que negócio. Sera com a porta aqui, ó. Sera com a porta. Isso aqui é pra você ter vergonha aí. Vixe, molhou. Que isso, que eu cheguei na hora. Que isso, tá mijando aí. Mijou, molhou. Mijei no coronel. Todo mundo com a mão na cabeça lá na parede. Bora. Calma, seu corona. Vou revistar geral aqui, ó. Nessa parede aqui. Vamos, vamos. Um por um, um por um. Vai, vai, senhora. Meu Deus. Mijou, ninguém entra. Ninguém sai daqui mesmo. Vou revistar aí, não sei. Vou botar os meus. O coronel. O coronel. O coronel. O coronel. O mijo foi na boca do coronel. Eu conheço o Zé de Tica aí. O Zé de Tica, eu vou te falar. Vai devagar aí. O policial, o senhor não pode me revistar, não, seu policial. Opa, seu coronel. Cadê a mulher para me revistar? A senhora mais fã de bada aí quietinha. Calma, calma. Vamos te revistar. Ela é minha esposa, viu, seu coronel. Chama um bombeiro, uma bombeira aqui. Chama um bombeiro aqui para a gente revistar. O coronel está com a cara cheia de mim. Eu vou estar te revistando aqui, certo? Meu Deus. Certo. Tem que ter uma cara do coronel. Está toda mijada. Pede para uma bombeira do sexo feminino vir aqui, por favor. Ô, seu policial, seu coronel. Você quer um papelzinho para limpar o rosto? Eu tenho na minha bolsa. Certo, é um momento. Ah, sim. Ô, seu Zé Titica, o que o que o senhor estava fazendo ali em cima da banqueta ali? É porque o moço da loja estava pedindo para eu trocar a lâmpada. Aí, a voz voltou a funcionar. Você estava trocando... Você estava trocando a lâmpada? Foi. O senhor se molhou aí, foi um pouco de infiltração. Está vendo ali em cima no teto ou lá? Infiltração. Aí caiu a... Exame ele aí. Ele vai me mostrar cadê a lâmpada aqui em cima. É a lâmpada do ventilador, seu coronel. Que ele estava mexendo. E aí, que eu quero falar. Ô, moço. A minha... Não aguento ver... O senhor, só um momento aí, seu... Minha esposa algemada desse jeito. Por quê? Só vamos fazer uma revista. Se não tiver nada e que seja possível a gente, nós vamos liberar. Calma aí. A senhora fica aí quietinha, tá? Os dois miliantes aqui, as motos ali é de vocês, certo? Não, não, não. Não, não. A gente veio de Uber. A gente veio de Uber. Eu vou checar a placa, hein, seu Zé de Tica. Eu vou checar a placa. Se for sua casa, vai cair. É Zé Bostola, o seu genera. Eu já falei, Zé de Tica. É Zé Bostola, seu porra. Tá doendo a algema aqui? Não tem como você aliviar pra mim, não. Você tá machucando. Poxa, seu coronel. Vai quebrar minhas unhas. Pode desalgemar os dois aí, os dois aqui. Chama a bombeira pra revistar a senhorita aqui. Vai ser quietinha aí, hein. Nada de gracinha. Ah, tá bom, tudo bem. Ô, seu Zé de Tica, vem cá. Me mostra que ela deu uma lâmpada aqui que eu não tô enxergando. Aqui, ó. O senhor tá vendo? O senhor se molhou aí. Aqui, a infiltração tá aí no teto. Olha a lâmpada aí. Agora tá funcionando. A lâmpada aqui do teto. E o senhor sabe arrumar a infiltração? Não, rapaz. Não foi a infiltração. Ele me pediu pra eu trocar a lâmpada aqui, o moço daqui. Não foi, moço? Foi, seu polícia. Eu pedi a ele. Eu sou o dono aqui do salão, da barbearia. Eu pedi pra ele subir aqui, que ele é um pouco mais alto que eu. Tá vendo, seu polícia? Aí eu troquei. Tá tudo limpo aí, ô, soldado? Com os dois aqui, tá. Mas a gente vai checar os veículos ali, ó. É, a bombeira tá chegando aqui agora. Vamos revistar, moço. Ô, bombeira, chega aqui. Revista essa senhora aí, por favor. Senhora, que parede aqui? Revista ela lá, senhora. Vê se ela tem algo de legal aí, por favor. Ai, eu vou tá passando a mão nos seus bolsos aqui, tá? Do casaco, da roupa. Tá bom, tá bom. Se eu nunca subir na cadeira, não, eu vou ficar mais fácil pra você. Ela só tem o celular e dinheiro com ela, gente. Então tá bom, bombeira. Muito obrigado. Eu tô assim porque eu tô ronca, desculpa. Ô, seu policial, vamos conduzir todos eles aqui pra... Vamos ver essas motos aqui. Essa moto não é nossa, não, seu policial. Quando a gente chegou, já tava aí, viu? Você tem certeza... Você tem certeza que essa moto aqui não é do senhor, né? Não, essa daqui? Não. Não, não. Essa? Não. Não é minha, não, senhor. Pode tirar as placas e solicitar o copom pra informar a propriedade dos veículos aí. Tá, pode ver a placa aí, senhor. Com minha filha, espera aí que... Ele tá verificando aqui e daqui a pouco a gente vai, viu? Ô, seu policial, eu vou ficar aqui porque tá chovendo muito. Aí eu vou ficar doente, eu vou ficar aqui embaixo da marquise. Você pegou o cartão do seu Uber aí? Eu tô indo pra ronca, eu tô dando tudo aqui. Você pegou o cartão do Uber? Peguei, peguei. Beleza. Peguei, vou mandar ele vir. E aí? O senhor já implantou a sua empresa aí, ô, Zetitica? É, já tá chegando a mudança pra cidade aí hoje. Essa moto aqui não é sua, né? Não, 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 não. A gente veio de Uber. Não é minha, não. Calma, tá aí, senhor. Calma aí. Ô, seu policial, você enchecar a placa? Ô, seu, o senhor tá no radinho aí, senhor? Pede mais um policial pra vir, então, já que a moto tá ligada, vamos recolher as três, tá? Pede um policial pra vir aqui e levar pra DP. Ô, Zé, eu tô chamando o Uber, mas os Uber não chegam, mano. O Uber não vem, mano. Ah, não tem nada, não é. Tô chamando aqui, o Uber não chega. Vamos pro ponto de ônibus. Tá cancelando a corrida. Vamos pro ponto de ônibus. É, vamos. Ô, seu, seu policial tá liberado. Ô, Zé, tem mais um policial pra levar a Brasileira. Tá bom, tem um ponto de ônibus ali próximo. Vamos esperar, pode ir lá, tem um bom dia, viu? Bom dia. Disponha da polícia aí. Essa chuva, o seu carniça pegou minha moto, mano. Onde é que eu... Eu tenho que ir pra casa na chuva. Melhor que tomar uma multa e sua moto ser presa. ... ...